Diga uma resenha aí, galera. Falar em Onda Grande, perguntei como é que foi em Noronha em 2018, 2017. Mas isso foi na trip? Foi na trip de vocês, não? Não, dele e sozinho. Você sozinho? Isso é o clássico que quebra a cada 10 anos em Noronha lá e tentou lá. Mas você foi pra isso ou foi coincidência? Então, eu tava aqui há dois meses trabalhando no verão, né? Não, no meu verão, né? Dando aula, dando aula, dando aula. E aí já com vontade de pegar onda, eu vou pra Noronha. Terminar aqui em fevereiro, março, eu vou pra Noronha. E aí coincidiu de ter um suel na semana que eu tava querendo ir. Eu falei, rapaz, dois suel e tal. Consegui comprar passagem, tinha lugar onde ficar lá na casa de um amigo, Dudu. E aí eu fui. Suel vai tá grande, mas já tinha ido pra Noronha 12 vezes e nunca tinha pego onda acima de oito pés. Oito pés pra Noronha é considerado uma grande, mas não uma grande. Isso. E aí quando chegou lá, masinho de três, quatro pés, peguei onda, me diverti e tal. Eu liguei, rapaz, o suel vai vir grande, viu? Esse suel que tá vindo aí vai vir grande. Aí já tinha uns três dias sufando ondas boas, me divertindo pra caramba. Quando chegou no dia tal que o suel ia chegar grande, quando a gente chega na praia, velho. Só espuma, velho. Falei, pô, não vai ter o que fazer hoje, né? Não tem que ir pra casa. Ficar rodando a ilha, né? E aí já tinha uns dois locais que já estão conhecidos lá. O Ká e Budá, né? Budá, é. E os caras já com as pranchas já passando para a fina. E aí chegando mais um e passando para a fina. E o outro, vamos. E aí a gente vai por onde? Vamos por cá, vamos por ali. Eu falei, rapaz. Aí chegou uns dois baianos que eu conhecia. Wilson Nora de Ilhéus e Robertinho Vieira, que é daqui de Salvador. E aí, mandinho, vamos, vamos. Eu falei, rapaz, e aí como é que você tá? Como é que acha? Enfim, resolvi cair. Comprei a pilha dos caras. Tinha acabado de fazer um curso de apneia. Tava me sentindo bem preparado. Tava bem, certo? Mas fazia muito tempo que eu não pegava a monta grande. Já devia ter o quê? Mais de 15 anos que eu não ia pro Havaí. Então, não tava assim, digamos, viajando como eu viajava antigamente. Resultado, pra entrar no mar, quem já foi em Noronha ou quem já viu fotos, a gente teve que entrar pela Baía dos Porcos, que fica atrás dos dois irmãos. Já foi uma adrenalina total. Aí a gente resolveu entrar. Tinha um grupo de umas 12 pessoas, todo mundo junto. Quando a gente entrou no mar, a galera fez uma roda, rezou, pediu pra que um olhasse pelo outro, que a condição tava difícil. E a gente foi lá pra fora e tal. Eu com a prancha menos adequada do que a da maioria. Todo mundo com prancha grande. Eu tava com uma prancha grande, porém, para o mar tava pequeno. O mar devia ter 15 a 18 pés de onda. Caralho. Naquele dia ali, todo mundo falou, foi um dos maiores suéis que já teve aqui em Fernando de Noronha. E aí, beleza. Começou a sessão, os caras já se jogando, eu meio cauteloso. Minha prancha é um pouco pequena, eu não conseguia entrar nas ondas que eu queria. Arremei em vários e caramba, será que eu não vou conseguir pegar uma onda? Comecei a ficar nervoso. Até que eu peguei uma, onda tranquila, consegui dropar, sair. E aí falei, é, agora eu vou pegar minha saideira, né? Agora a onda que eu pegar aqui, eu vou até lá. Vou ter que tomar um caldo, né? Porque quando a onda fecha, ela acaba te derrubando e vai me arrastar para a areia e lá eu saio. Aí eu comecei a ver uma onda quebrando mais fora, que eles chamam lá da terceira laje. Aí eu olhei essa onda umas duas vezes, mais de meia hora olhando e falei, rapaz, aquela onda, ela vem, passa um pouco embaixo de onde nós estamos e vai até a areia. Vai ser a onda boa, vai ser a onda perfeita do dia. Esse aí é o meu Uber. Eu vou para lá. O meu Uber. Aí o pernambucano que estava na casa comigo falou, porra, mandinho, você viu o que eu vi? Eu falei, rapaz, eu vi, velho. Ali está bom. Ele vamos, eu falei, vamos. O cara com o colete, com a prancha gigante. Eu sem colete e com a minha pranchinha. Sem nove. Aí eu falei, eu vou lá. De nove pés. Cara, primeira onda que a gente chega no pico, assim, quando a gente chega no pico, primeira onda que vem, eu falei, rapaz, é essa, velho. Vai ser a onda que eu vou pegar e vou sair, vou sair para o abraço. Rimei, 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 não entrei. Quando eu olho para trás, já vinha outra já quebrando. Caralho. Meu Deus, e agora? Aí pronto, usei um pouquinho da minha técnica que eu estava da Pimea, né? Falei, é, filipeta lá para baixo. Aí mergulhei, mergulhei, mergulhei. Vi aquele turbilhão de água passar por cima de minha cabeça. Aí eu falei, me dei bem, hein? Te arrastou? Quando eu estou subindo, vendo já aquela coisa clara, a onda me puxa para baixo. Porra, meu Deus. Porque eu passei, mas minha prancha não tinha passado ainda. Minha prancha ainda estava no turbilhão de água. E eu estava com dois elastiques, com duas cordinhas presas no copinho da prancha. Caramba, a onda me puxou para baixo. Eu comecei a ver aquilo que estava claro, transparente, a um metro de profundidade começou a vir, a água ficou meio turva, a luz foi fechando. E a luz fechando. Eu falei, calma que você está bem. Isso é desesperador. Calma que você está bem. Cara, aí comecei a subir. Eu dei uma relaxada, depois comecei a puxar a água para subir, para subir, para subir. Aí, resultado. Subi, o cara próximo a mim falou, rapaz, que caldo, velho. Já estava indo para cima de você, porque a prancha já tinha subido e você estava lá embaixo. Aí subi, não fiquei tonto. Quando olhei para frente, vim a outra. Só que essa outra já quebrou um pouquinho na minha cabeça. Então, deu para eu passar mais fácil. E aí, beleza. Aí voltei para o pico, né? A gente tinha ido para a terceira laje, voltando para a segunda laje. Quando chega na segunda laje, na hora que eu estou relaxando, vem outra série. Eu e esse cara, um do lado do outro. A gente solta a prancha, mergulha, a onda não puxou. Só que quebrou o copinho da prancha. E aí eu perdi a prancha. Caralho! Aí deu aquele desespero na hora. O do cara também quebrou a cordinha, só que ele estava de colete. Aí quando a gente olha para o fundo, tem uma lancha, que tinha vindo deixar dois surfistas. Estavam bem próximos assim, a gente, né? Mais no outside. Eu falei, velho, é para ali que eu vou nadar agora. Porque agora eu estou meio cansado, estou emocionalmente ainda, não estou relaxado. E fui, nadei de boa. Estava no outside, né? Aí relaxei no barco e tal. E aí consegui uma prancha para sair do mar. sair praticamente remando, esperando uma série e outra. E sair, deu tudo certo. Mas foi uma experiência bem marcante. Foi, com certeza, sem dúvida, assim, uma das piores, dos piores caldos e das piores situações. Eu passei por algo parecido, mas foi um jaguari, viu? Meio metrinho. De meio metro, porra, velho. Quando eu vi uma porra daquela espuma, eu me acabei todo. E dura cinco segundos, jaguari. Cinco segundos, certo. Que parece um minuto. Daí um durou, ficou bom mesmo. É, o caldo vai muito de como a gente está emocionalmente. Um caldo numa onda grande, 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 leva em média 15 segundos. Um caldo nessa onda, de jaguari que você falou, dura em média dois segundos. Então, se você estiver preparado... Rapaz, essa questão da preparação, ela é fantástica. Eu vou contar uma historinha aqui, que é o seguinte. Há mais ou menos cinco anos atrás, a gente resolveu fazer, eu e minha esposa, Tati, a gente resolveu fazer um curso de mergulho. Eu queria mergulhar e tal, e aí a gente fez esse curso de mergulho. E no curso de mergulho, você aprende tudo, né? Você já mergulhou? Não. Você mergulhou? Pronto. Já chegou a fazer curso, tudo? Não, fiz dois batismos. Fez batismo só. Você não fez ainda o curso? Não, não, o curso não. O curso, você passa por cada experiência, cara, que é assim, uma experiência do curso, lá abaixo d'água, ele desliga o seu ar, ele desliga o ar, para você sentir o que é a falta de ar dentro d'água. Mas tudo controlado, claro, né? Para as pessoas não pensarem que a coisa é absurda. Depois ele faz o seguinte, tem um outro exercício que eu retiro todo o meu equipamento e monto ele dentro d'água. E tem todos aqueles exercícios de... Enfim, você faz vários exercícios de salvamento, tudo debaixo d'água mesmo, debaixo d'água. Eu tiro todo o meu equipamento, entrego o meu equipamento para a monitora e o outro que está... Porque eu mergulho sempre em dupla, ele vem e me dá o backup, né? Você dá o... Me dá o backup. Ela está respirando aqui e eu estou respirando. Então, ela me dá o backup para mostrar que existe isso. Eu devolvo, estudo com comunicação, pego o meu equipamento de novo e coloco o equipamento. Bom, dito isso, lá vai a gente para o nosso primeiro mergulho. Primeiro mergulho. Tatiana já está andando risada agora aqui. Primeiro mergulho. Brother, quando a gente desceu, a água estava turva, visibilidade nenhuma. Porque assim, você começa a descer, a visibilidade é péssima. Quando mais você vai descendo, vai limpando um pouco mais e aí você consegue enxergar. Mas estava horrível. Mas como era a primeira aula prática, pouco importa se a qualidade da água estava assim, você tinha que fazer porque são exercícios. E lá vai a gente descendo. Tem um cabo guia e lá vai a gente descendo. Aí, desceu o instrutor. Primeiro, a ordem era essa. Olha, eu vou descer primeiro. Ele desceu de costas. Tatiana desceria e eu desceria. E eu desceria atrás. Só que na hora de descer, Tatiana segurou um pouco mais na descida e ela me espera. Então, eu podia ter segurado e esperado ela, mas como eu já estava em processo de descida, eu não consegui. Eu passei por ela. Só que a maré estava um pouco forte, o cabo bateu nela. Eu já tinha passado e o professor estava lá. o cabo bateu no respirador e no óculos. Largou. Então, ela estava num lugar turvo, sozinha. Na impressão, o que ela sentia era ela estava sozinha num ambiente turvo, sem visibilidade alguma, porque estava sem visibilidade alguma para a gente, por exemplo. E a única coisa que ela fez foi tentar subir de novo. Ela foi subir. Quando ela subiu, aí o instrutor parabenizou ela e tudo. Quando ela subiu, ela já estava com todo o equipamento dela pronto na face. Ou seja, o treinamento dela foi tão positivo que mesmo naquela situação desesperadora, ela conseguiu se recompor. Foi subindo e foi agostando. Quando o instrutor, só viu o instrutor passar rápido para passar por mim, quando chegou nela para socorrer, porque ele viu realmente o problema, mas quando chegou ela já estava até estabilizada. Ela nem foi para a flor d'água. Ela conseguiu estabilizar. Quer dizer, é o preparo. O quanto se preparar para uma parada dessa e você nesse dia não estava também preparado. Sem prancha, preparado fisicamente estava, mas não estava nem com a prancha ideal, nem subestimou. Não foi nem a questão de subestimar. Na verdade, você foi e quis aproveitar. O que eu senti nesse dia foi exatamente isso. Era uma oportunidade múmica. Eu já tinha surfado lá em condição de oito pés, mais ou menos. Eu imaginava que estaria uns doze pés. Chegando lá fora estava muito maior. Com relação à prancha, eu não achei que eu ia ter problema. Realmente, assim, você remar numa onda de oito pés é uma coisa. Você remar numa onda de doze já é outra coisa. Então, eu não achava que eu ia ter tanta necessidade de ter uma prancha maior. Até porque fazia muito tempo que eu não pegava onda grande. Essa prancha que eu levei era uma prancha havaiana que eu já tinha muito tempo, que eu já tinha suado ondas grandes no Havaí. Mas cada lugar é um local, entendeu? E assim, o que mais realmente faltou nesse dia de eu não ter me precavido foi realmente estar com um bom colete salvado. Um colete, um... Salva-vidas de surf, digamos assim. Salva-vidas não, mas um colete que vai diminuir seu tempo de permanência embaixo da água e que vai lhe dar um suporte para você descansar. Se você quiser descansar, você boia. Muito mais fácil do que você boiar com sua própria técnica, entendeu?